O ator de 31 anos estará no elenco de um sétimo guardião. Próxima novela das 21 horas. Na trama escrita por Agnaldo Silva, ele dará a vida a um personagem polêmico. É um sacristão, mas nem um pouco tradicional e recatado. O religioso remeterá mesmo ao perfil de um galã, bonitão, que deixará as beatas da região enelouquecidas. A informação é da colunista Keila Jimenez. Mas Sandy e Júnior se reúnem e abrem o jogo sobre fim da dupla pela primeira vez em mais de dez anos. Os papéis polêmicos, aliás, não chegam a ser uma novidade nos folhetins do autor veterano, que sempre procurou conquistar o público causando barulho e subvertendo algumas convenções. O sétimo guardião tem estreia prevista para novembro, substituindo o segundo sol. As gravações devem ter início em agosto, sob direção artística de Rogério Gomes. Lília Cabral, Tony Ramos, Marcos Caruso, Leopoldo Pacheco, Felipe Indizi, Paola Oliveira, Marcelo Cerrado, Letícia Spiller, Elizabeth Savala, Dan Stubat, Ana Beatriz Nogueira, Iana Ravigni e Teodoro Cochrane, são alguns dos outros nomes confirmados na trama. Em a próxima novela das nove da Globo, o sétimo guardião, será mais do que inusitada. Escrita por Agnaldo Silva, ela contará com personagens que possuem superpoderes, a partir do segundo semestre deste ano. A trama substituirá segundo sol, que estreou na semana passada. Sobre isso, o diretor da novela, Rogério Gomes, o papinha, disse que está apreensivo. Para minha novidade, nunca é F.I.Z. Realismo Fantástico, mas já acompanhei muito. É um universo interessante para se fazer agora, que temos mais recursos. Sempre dá medo, mas é um desafio bom, instigante e interessante, completou ele na pré-estreia do filme Paraíso Perdido, no Rio, de acordo com informações do UOL. Estamos começando a escalar agora. O Bruno Gagliasso, a Lilia Cabral, e o Tony Ramos, adianta. . . .